O cara não pegou minha gordura, velho. Yo, ma'am. Qual é o seu nome? Ele tá vindo agachadinho, Juninho. Por cima? Não, mas ele não tá colado em ti. Tá avançando agora. Tá vindo por cima. Vai apontar em cima. Morto. Matou. Boa, Juninho. Que nice, porra. Jocker, me ajuda. Eu tô voltando. Oh, Jocker! Passando pra lembrar pra vocês que eu faço live na roxinha, então, pra não perder o conteúdo exclusivo e totalmente ao vivo, cola aí e vem conferir. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, isso é muito importante e lá eu atualizo vocês de tudo que acontece e principalmente em relação às lives. Não perca o conteúdo e confira os links na descrição. Tem bala pra trepa aí? Tem no Jocker aqui, eu atirei duas. Tem no Jocker aqui, eu atirei duas. Tem no Jocker aqui, eu atirei duas. Crossbow e DB, viu? Não acerta um tiro com a minha crossbow. É dois, tem mais um. Tão atrás da casa aí. Nossa, cara, me deu um peito. Olha aí, o pessoal. O que é o que? Ué, ele tinha uma DB, eu acho. Não era crossbow, era crossbow. Dá uns bando pro, né? Bora, isso é só aguardar essa crossbow que eu falo. Tentar direito também pra dar uns cocão bonito. É, pode empilhar. Tô um cocão. Peladinho, em cima do carro lá, se escondendo e dois botes de motosserra na moto. Olha o cara aqui na Reze. S, de Reze. Onde? S. Dois. Um morto. Feito no outro. São três, são três. Derrubei o da esquerda. Boa, boa. Tem mais o guarda na direita só. Onde é que ele tava? Tá aqui atrás do caminhão. Tá. Feito. Atrás do caminhão. Bem meado. Se eu pegar a visão dele, se ele abrir eu pego ele. Revolver é tu? Não, é ele. Ele tá de semi, pô. Ai, não tem visão dele, tá atrás do caminhão. Dei uma nele, Júlio. Errei. Feito. Head, head. Boa. Meu Deus. E tinha um semi atrás dele, eu acho. Um revolver, quer dizer. Que isso, cara? É ele de revolver. Esse que tava de revolver. Esse que caiu aqui pode levantar. Só derrubei ele. Achei que ele tá morto. Ah, não, tá morto aqui. Esse era pra te matar. Esse aqui foi o que tu matou. Nice. Ui, o nosso caso tava reciclando. Gostosinho, meu. Nice, nice, nice. Esse aqui foi o que tu matou por primeiro? Aham, sim. Eu peguei o que tu matou por segundo ali. Ah, tá. Peguei Thomson e semi. E o revolver também. Cara. Eu não sei não, Juni. A oca do cara tá tunada. Todas as... Pela dica. Todas as vezes que eu morri de oca, nunca foi desse jeito aí, velho. Todos os tiros travando a HS. Tá aí, cara. Tá burra, maluco. Meu combat log é só HS, velho. Mano, o cara afundou tua cabeça, pô. Mano, eu me tremi inteiro na cabeça. Pra aí, onde tá? Tô indo então, Juni. Tô precisando esses caras aí farmando. Tô indo de Zip, Juni. Tá, bora. Foi... É bot? Foi em tu? Virei a curva da Zip. Tá. Manda um abraço pro Dubis. É seu fã. Que isso? Um abraço pro Dubis aí, cara. Ô, louco. God, God, pô. Pior que aquele cara tá felizão lá. Ó, o cara buildando aqui na frente. Buildando a base aí. Mas peraí, tomou tiro de semi. Tomou cota. Matei, matei o da semi que atira ele. Boa. E ó, tem o da Thomson. Tom, que não pega a... Matou também? Que isso? Teu cara saiu da base agora, Peladinho. Matei outro também. Boa, nice, Juni. Peladinho na base. Matei. Boa, boa. Subi mais um pouco aqui. Vai juntando aí que eu vou ficar aqui em cima. Pelé. Nossa, não. Que isso, cara. Tem uma filha de bandagem. Os caras não tem que se ligar, não. Tá. Onde você matou o semi? Lá, junto com aquele outro que tu matou lá. Beleza. Na mesma reta. Antes, se eu consegue... Vai pegar? Vai pegar? Ah, chega. Ah, bateu esquerdo. Passou aí, isso. Ai, tomei, tomei. Cai, cai, cai. Dilma nele? Que eu full? Cai, full. Aham, full dead. Nada, como é que eu não vi esse cara, velho? Eu tenho um campo mais ou menos perto. Dois quadrante. Ah, eu seguro. Pode eu superar. Então pode deixar isso pegar meu luxo, tá? De bolt. Tá. Ah, o teu ali eles não pegam. Só se eu tomar a costa aqui. É, esses pais vão querer te flanquear. Tu luteou da antena ali? Lute aí, eu dou a antena sim. Tá. Aí é foda a manézinha. Vem pra mim, homem. Tô indo, botinho. Pelado ganhado. Do nada, Juninho. Que desgraça. Moleque, eu não sei ferrar lá, velho. A gente ajudou eles ainda. Aqui, ó. Ó, pega essa tocha aqui pra tu ver. Tô tozinha, velho. Acho que eu te dei muita base. Ah, deu muita, hein. Me dá metade. Se quiser ficar com a semi. Pode ser. Tem alguma... Tem alguma... Eu preciso de uma lanterna pra minha atomos. Holográfico que tiver também. Ó, valeu, valeu isso mesmo. Tem pano? Ah, não tem. Thank you. Ah, isso aí, isso. Tá bom. Gostei dessa tochainha, pô. Bonita, né, pô? Bonitinha. Ah, vou pegar uma dessa. Poderia ser essa aí desde o começo, né, pô? Muito bem feita. Ah, é. Muito bem. Eu dei um head dele. Ó, entrou na outra base lá, ó. Na base do N. Onde tá o balão, você sabe? Pera, por aqui com uma tocha. Nessa base da direita eles estão, viu? Você ganhou? Ah, sim. Acabou de entrar aí. Eu li o balão. Ah, eu não peguei o martelinho pra reparar o balão. Vou botar rapidinho ou os caras vão botar a campanela? Safe. Tá de boa aí? Uhum. Já tava vindo na minha reta já com uma DB na mão, véi. Que loucura, cara. Olha esses bots. Só segura o W e vem com ela. Que loucura, meu irmão. O nome não para. Ele já erguei o balão. Um eu matei e o outro subiu. O outro lá no topo agora. Head no outro. Meu Deus. Não sei se matei, não. Subiu já. Não, não matei. Tá naquela casinha que foi o fusível. Beleza, subindo. Ai, errei. Tá lutando o amigo. Tá com a K nas costas. Foi pra casinha onde tá o Shinnok. Ou tá dentro da casinha. Subiu, ele pede. É tu no parkour? Sim, sim. Ele tá na empilhadeira ali. Eu vi, eu tomei. Eu tomei, tomei triplo. Ele já sabia que eu tava ali. O DHS, ó. E os caras têm a K, véi. E de novo? Beleza. Nossa, ele tinha me visto, véi. Que merda, cara. Meu Deus. Já subiu. Desceu o parkour agora. Desceu, tá no andar de baixo agora. Do lado do parkour, indo pro lado da dock agora. Pelo penúltimo andar. Vivi, ele tá aqui comigo. Deixa o balão baixar e vou ir por aí. No topo aqui não tô vendo nada. Tá, ele sabe que tu tá aí, né? Sabe. Não, não sei. Ele sabe que eu fiz barulho na água, né? Tá onde ele tá? No catu vermelho, eu acho, né? Quer que eu desça aqui no topo? Não, não, não desce. Não desce. Eu tô embaixo do... No L4, embaixo do L5. Não, no L3, embaixo do L4. Não, no caso, no topo. Tá aí. Tá, no topo não tá. Então andar embaixo do topo. Ah, ele tá por aí também. Ele tá por aí. Não, ele tá no topo. Ele tá no topo. Tá no topo? Aham. Acho que tá no catu vermelho por ali. Se eu der um tiro nele, eu posso avançar. Tá. Vou voltar por aí agora e vou tentar acertar. O combustível, 38. 38. Passei bem por cima e não vi nada. Onde é que tá esse maluco, bicho? Ele se escondeu. A última vez que eu vi ele, ele desceu pela escada do guindaste. Bem por aí onde tu tá. Ele subiu, ele subiu todo de novo. Eu vou subir por trás pela... Pelo deck, tá ligado? Ele não pulou na água, não? Não, não escutei. Ó, abriu a caixa. Tá, ele vai estar dentro da caixa, então. Eu acho que eu vou ter que descer. Eu tô com 20 combustível. Então vai, vem descendo. Não sei se ele vai estar dentro da caixa não, hein. Penúltimo andaram o Rasmete subindo, é tu? É, sim, sim. Penúltima, sou eu, sou eu, sou eu. Não vai ter que tomar na cabeça. Ele não tá aqui no topo, então, né? Com visão tua. Tô olhando não, pô. Mano, tudo dia que ele pulou na água, pô. Mas ele não pegou meu loot. Eu que desci. Cara, ele desceu por essa escada do fundo aqui e eu não vi mais. O Shinnok tava ali? Então, abri o Shinnok, vou ver agora. Mas pode pulou na água e foi embora, velho. Não pegou o Shinnok, tu pra hidroca o Thompson. Já tinha morrido, eu acho. O amigo dele já tinha morrido. Sim, o bicho tinha roupa de mergulho, então... Tinha cá, tinha tudo, eu não ia arriscar. É, acho que eu vim botar a base agora, ver se a gente não tá tomando raid. É, escutei uns pedi velho lá. Nossa, mas a gente ficou voando aqui, velho. Olha isso. Eu acho que era a nossa base. Eu acho. Tudo indica que era. Cara, ele pulou tão rápido na água que nem o bot explotou ele, pô. O bot tá na doca. Eu só tenho três combustos, eu acho que não foi quase não, velho. É? É? É, na pequena não tem loot não, velho. Do nada, vai embora. Perdeu o pé. Mas do nada o cara começa a atirar na gente. É, eu pensei que ele poderia fazer isso, pô. Tipo, do nada ele só subir na bagulha e matar nós. Vamos olhar de longe. Tem mais visão nele, mas não matou? Pois é, pô. Eu pensei que ele tava de P2, eu comecei a ruxar por trás. Eu sei mais, cara, é que ele pula na água, velho. Eu comecei a ruxar por trás, só que não, ele não quis pular. Não de cara, né, ele esperou um pouco mais. Tem, ele tá do parceirinho. Vamos olhar na nossa base e ver como é que tá lá. A bala pegando. Ih, tem dois em cima da nossa base, Júlio? Nossa base não, pô, né? Ah não? Ah não, os carinha da praia ali. Olha lá. Olha lá o coquinho de faraná na casa deles. Eu acho que já ia dar a nossa base, na moral. Nossa pelada ali. É raiz da nossa base, choca. Choca não grifaram. Levaram a nossa tier 2, velho. Ai que merda. Filha da puta, velho. Olha os vizinhos retardadinhos ali. Ele vai botar o coquinho lá na casinha dele. Bota só a cabecinha. Olha, tem um campão aqui. Tem um campão na nossa base aqui também. Olha lá, botou a cabeça. Toma, vem. O que foi, Júlio? Matei, matei. Tô? Dá pra subir lá, hein? Tá em armário aí? Não, pegou a arco. Não, fala assim, grifaram ou não, né? Não, não. Deixa eu sair aqui a sua casa. Tá, tira a bala da trap aí, pra eu entrar. Pera aí. Ah, tá tudo aqui. Pera aí. Foi, já. Foi, tirou, né? Tô mal, tô mal, tô mal, se não me engano. Deixa eu te ajuda, Júlio. Beleza, beleza. Dois colados na base. Ok, vou fazer a bota aqui. Dois hit em um. Acho que morreu. Acho que morreu, hein? Se for, não. Tinha dado um de L9 em um deles. Carrega tome. Pra mover. Nossa, tem um pelado tentando ir pra lá, véi. Colar na base de dois. Ai, não saiu. Pelado colou ali. Beleza. Matei um, matei o de crossbow. Vai até levantar, vai até levantar. Tô abrindo a esquerda aqui. Tá, peraí, deixa eu se ligar rapidinho. Matei o pelado. É, morreu os dois, morreu os dois. Morreu? Pode. Cuidado a base aí agora. Tô todo atrapalhado com o dele aqui. O cara raidaram nós, velho. Perguntamos esses caras aqui? Não. E agora eles vão tomar só pra ficar esperto. Esperto. Tô deitar só o pó, pô. Porque agora eles ficam só andando pelado aqui, pô. Cara, a base dele tem uma porta, gente. Pois é, pô. Se achasse uma coisa pra explorar, né? Tive no Acer 4, já era na base dele, né? Vamos ver como é que é o nome do semelhante aqui. Ah, o nome japonês foi o que me deu aí, ó. Cut. O cara tem muito medo de jogar Até porque é só o do trio né Pera aí, estão fazendo uns bots ainda Aí é foda Tão de arcos, cara Tô marcando aqui já Não, não sobe, choker Tem cara aqui na escada Tem outro, tem outro Matou outro Matou ele também, tem mais um em cima aqui Vai pular Tá te marcando, choker, tá te marcando Tem mais um, tem mais um É em cima, no topo Ai, meu deus Porra Eu peguei arma nova Tá, no topão a full Não, no L2 Deixei ele com 24 de vida É o agachado aqui de raiz azul Tá Tá no container? Aham, sim, atrás do container Ai, ó Tomei muito, morri, Juninho Atrás da caixinha ali Puxando meu corpo, eu achei Tá pulando É, eu pulando Tô Caralho, achei que era um bot O cara todo de azul Pegar uma arma aqui Tá indo por aí Cara, você ia arriscar subir, velho? Tá subindo Pela escada ou pela dó? Pela escada mesmo Subindo a escada aqui Subi a escada Tô em cima Tá onde? Tá em cima? Eu tô em cima Pode ir pro teu corpo lá É tudo de azul aqui Agachado em cima? Aham, sim, sim Tô Acho que ele tá no topo Barco vindo, barco vindo, barco vindo Barco vindo da doca Tá, tô de semi aqui, Juninho Tomei, tomei Não, tomei, não, tomei Um segundo Matou ele? Não, não Beleza, beleza Tá, tá Eu vou marcar o barco Marca o barco, marca o barco Marca o barco Matei o barco Vai red nele Tá, foda tem mais um barco Tá, desculpa Aham Vou te levantar e voltar Mano, não tem como Te levantar Tá Você tá subir? Me furando Ele tá no topo Ele pegou a caixa Ele me caiu na água Ele tá aqui, ó Ah sim, no fogo Fogo, fogo, fogo Fogo? Aham Passou, desceu Desceu Tá, eu vou puxar Vou puxar Vou puxar Pelo menos próximo andar já Ele tá ali ainda Tá ali ainda Tá Tá ainda Vai falando, vai falando Tá ali ainda Tá ali, tá ali Deu uma recuadinha pra trás um pouquinho Tá ali ainda Na bordinha Tá ali ainda Na muretinha Trifando pra mim Derred nele Tá ali ainda Se curando No mesmo lugar Tá, tô no topo Só vem Só vem Eu tô no topo Tá, tô subindo Traca não desce Agora marcava Vou marcar embaixo Puxa, ele tá muito fofo Esse aí tá só o meuzinho Beleza Tem um aqui que tá fofinho É Ronaldinho Tá sobendo Cara, eu acho que ele tá esperando Ele não vai meter o pé Tem um razzmett branco morto na doc É, eu que eu matei Era três no barco Era dois só Eu não vi Só vi a lanterna ligando a minha cara Aí eu dei red Achei, achei Ele tá Embaixo de você No cano Embaixo de mim? Aham Será que tem mais? Não sei Ele tá meio que é ficar velho Que por que ele tá fazendo Pois é estranho Boca arma dele tá no corpo Pois é, eu fiquei meio bugado Meu Deus Que isso, Shocker Cuidado, Shocker Você tá empoderado, homem Meu Deus, Shocker Ele emitiu Fortnite, velho Caralho, bicho Ah, eu vou voltar pra O e vou E vou E vou marcar o teu corpo, na moral Não, me largo o barco em cá Não, tem como voltar Não, acho que Pra ver se eles vão Será que eles vão querer ir, não? Tá, acho que eles não vão, não Eu só preciso Tirar o luxo do barco Na moral, eu tirei rapidinho E esse cara morto aqui Matei Tu matou sim Pera, ele tem uma jackhammer no corpo Pera É Quero voltar pra lá também Hum, pode ser, pode ser Se eu volto lá, pego e vou ter embora Acho que ele me ouviu Porque eu fui agachando e levantando Esse papo bugou, ele me ouviu Ele abriu já me deletando Uma pequena do deserto e a grande no respawn Mas olha, eu tô muito espalhada Estranhão, né? Sim Tá, eu pego esse cavalo aqui e vou meter o pé Tá, ele tá pra tá direita aí Traz de ser pedrona aí, mais ou menos Não tá tão colado ainda Tá, do lado daquela basada aqui Nossa, o loot foi pra segunda vida Vou cair, vou cair pra caralho Tomei de bolt, tá É É o nosso loot, basicamente Tá, ele já tomou muito meu corpo Vou dar aqui até a volta da base Matei o cara aqui De bolt? Não, matei o que tava aqui já, o Spago Tá, então, o Luke que matou de L96 Falta dois, então Tá, tô lá de cima da base Fodeu já Nossa Eu me escondi a full aqui Ah, já tô no teu corpo Aff, mano, que porra é esse? Mano, o bom é que eles tomam também o L9 Ô, eles só com a nossa L9, pô Matei, matei o L9 Matei o L9, tem um cara na tua esquerda agora Nessa rochona aí Aqui eu tô? Aham, sim, sim Não, é, sim, sim Ele tá subindo a rocha Tá no topo da rocha Morto, morto, morto Matou ele Aham Matei, matei, matei Boa, tô subindo Vou passar uma bandagem aqui Não sei se vai dar tempo Vou cair sangrando Cair sangrando Fuck Pega essas coisas aí, pô, Juninho Tô mais uma pãe Tem uma cama do lado do meu corpo aqui Pera aí Tem um pelado em lá no corpo Meu Deus, eu vou morrer De novo não, Juninho Nossa, tomei de pipe, mano Na testa, velho Tô com 10 de vinho Tô no base Vou subir na pedra aí Pra lutar o cara Beleza Os caras só pegaram o arma, viu, lá Então o resto das coisas tão lá Eu peguei os esses caras Tô voltando Meu Deus Caramba, minha roupa Tomei Morri, morri Fuck Engraçado Tá de look É eles Pegou tudo que dava, hein Peguei, peguei Peguei, peguei todos os scrapes Todas as coisas que eu tinha Só O rolê é o seguinte Pegou ele, né, ele também? Peguei, peguei Tá, guarda pra matar eles aqui, velho Matei um aqui Pô, deu Esse naquela pedra tem um cara Então ele luteou aqui Ele tá lá luteando agora Matei mais um Tá, tem só agora o da pedra agora Tô muito mal Shocker Tá entrando toda a pedra ainda Tô vendo, tô vendo Aponta pra mim Eu vou subir na zip aqui Eu pego ele Ele tá pela pedra aí Colado na pedra Achei, achei Vou cair Não, não pega meu tiro Eu dei um hit ali só Eu cair, eu cair, eu cair Meu corpo tá ali, né Sim, sim, sim Ai, Luciano, meu corpo Luciano, meu corpo Luciano Errei, não acredito Fudeu, pera, pera Você vai pegar a cor, velho Ai, véi Para quieto, fia da puta Colocou o resi Ah, não tem como pegar, Juninho Vai parar pra me tirar Ai, Juninho Meu Deus, choque Me ajuda, cara Dei resi no que tava vivo Na pedra Acho que matei o da pedra Acho que derrubei Não, não derrubei, não Derrubei, não derrubei Derrubei os dois Ai, eu tô sem bala Tem um peladinho do Luciano Derrubei os dois Ele tá sem bala Pelado, cara, também matei Boa, 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 boa Tô indo, tô indo Caralho, véi Que maria Ó o peladinho lá vindo Toma, pera O peladinho chegou aí dentro dessa moita e ficou aí luteando bem feliz Acho que tem cara embaixo de mim aqui Ah, foi coando Tá, estou voltando lá já Voltando Ah, gostei dessa zipzinha Deixa eu colocar essa barricada ali por fora só pra poder subir O rapaz já tão campando aqui, Juninho Pior que o balão é longeão Longeão não, é depois dessa eólica ali, ó 200 Tá ali O que houve que teu chaste tá mudo, mas teu tá em maior geral Não, pô, chaste sai aí, pô, só tá devagar Meu Deus, é em mim Viu lá da base ali Caralho, eu tô vendo só o balote passando aqui Ué, meu FPS Ué, meu FPS Alô Sacanagem, cara Dá pra fazer uma play, vem Toma ele pistola Da porra, Juninho Eu tô com 5 FPS Dá pra subir lá da barricada, da barricada aí Não consigo fazer nada Tá aqui, tá solo E aí I don't know if I'm okay I don't see the light of day Looking up to higher ground Thinking that'll be your sweet escape These days got a schedule to romance They say they love is a slow dance A short bike ride to the crib Use no hands Oh, shit, it feel like I'm floating But I'm falling with both eyes closed When I let the world spin Tchau, tchau.